Perguntaram pra você aqui, eu acho que foi a Fernanda que era a torcedora Santista, falou que foi ao Japão ver a final do Mundial e aí tem toda aquela mística, né? Vamos ver se o Barcelona falou aquela resenha e era mesmo, né? E queria saber no intervalo do jogo o que o Muricy falou pra vocês, porque o jogo já tava liquidado também naqueles primeiros 45 minutos e ela falou, cara, eu tava no estádio no intervalo eu já falei, cara, torcer pra não tomar uma goleada mas eu tenho curiosidade pra saber o que o Muricy falou pra vocês lá no intervalo Eu sei, eu lembro Você lembra? Não, mas eu fiquei sabendo Garra no terço e resta Garra no terço e vai na fé que o Balu nessa causa só Jesus Não tem jeito Foi injustiça, até o Guardiola no livro dele Foi o melhor jogo do Barcelona E o melhor momento do Barcelona Melhor time Pô, pegamos nosso time Por isso que eu falo assim, ó Naquela época Libertadores acabava no meio do ano E você passava seis meses, cara Seis meses ali Pô, levando em banho-maria aquela coisa pra jogar dois jogos Então a competitividade era diferente de hoje Acaba hoje a Libertadores Daqui uma semana você já tá viajando Tá no ritmo, né? Já tá naquela coisa Empulgação Tanto é que, pô o Adriano machucou não jogou É verdade Entendeu? Então, pô mudou-se muitas peças Então hoje, de repente Não sei se a gente ia ganhar Mas também não podia perder de quatro Se fosse hoje Acabasse o campeonato da Libertadores E já jogasse uma final Eu acho que ia dar uma briga boa Mas aquele time não dava, Edu Não, não dava Mas aí tu pegou um 2x0 É Mas aqui no intervalo No intervalo o Muricis 4x1 Mas como é que foi jogar contra o Messi? Com a chave Puta, meu Foi diferente porque A gente foi assistir a semifinal E o Barcelona não jogou bem, cara Eu lembro Não jogou bem Ganhou acho que de 1x0 É, no sufoco Caramba, pô Será? Meu Deus, esperança, né? O Barcelona não é tudo isso Você tem razão, viu? Aí, pô Fomos assim E aí quando começou o jogo, cara É impressionante, cara Porque você não encontrava os caras Não achava Quando você ia O cara já tocava Já passava outro aqui, cara Pô, você ficava perdido, cara E foi com que Ainda mais no início A gente teve uma chance Com o Neymar, eu acho Que saiu assim e tal E chutou por cima, né? Não sei se de repente Seria bom ou ruim Fazer um gol ali, né? Porque o Kuta Cavalço com o Maracurta O Pelé fazia muito, né? O Santos tomava Ele falava Espera um pouquinho É, daqui a pouco vocês vão ver Mas então Tipo assim Não tinha Eu acho que jogar contra esses caras Foi um aprendizado muito grande Eu vi que Eles estavam muito Muito longe Do nosso futebol E só que eu falo assim Nós teríamos que ter mais excursão Para isso, cara Jogar mais com o time europeu Até mesmo Para a gente pegar O ritmo deles também Por exemplo Hoje é muito difícil Um time sul-americano Ser campeão Campeão mundial Você acha que o Palmeiras Poderia ganhar a Champions, por exemplo? Ah, eu acho que Poderia brigar Você acha? Eu acho que Tipo assim Todo time assim Que joga Por exemplo Você pega A Roma Pega Outro time Quanto tomou Do Barcelona Naquela época? Tem time que toma 5, 6 a 0 Que joga direto Contra eles E time grande Da Europa E por nós Fomos para lá E sem Ter um Uma competição Como eles estavam tendo Eles estavam no meio de temporada Nós estávamos no final da temporada Entendeu? Já fez tudo Com aquilo ali E pegar um Barcelona Daquele jeito Onde estávamos no final da temporada